Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo, pessoal, vocês têm que me perdoar porque eu não trouxe a review na segunda e ainda tá uns barulhos aqui, só pra você entender o que aconteceu. Na segunda eu não consegui postar mesmo porque acabou saindo o trailer do Detetive Pikachu e eu achei melhor não juntar dois vídeos assim porque poderia fuscar demais a review e então eu achei necessário não fazer. Aí na terça, no caso ontem, tivemos uma festa de aniversário na qual eu não fui convidado, lógico, porque eu não conheço a pessoa mas foi aqui do lado e aí tava uma barulheira que não dava, velho, foi o dia inteiro muito barulho, muito barulho mesmo. E lógico, essa semana teremos o lançamento do Jogos Let's Go, então aqui tá uma correria porque eu vou fazer a série do jogo, vou fazer lives, também teremos alguns brindes durante lives, eu tô organizando tudo, vai ter um lance com os padrinhos também e em dezembro, principalmente, eu vou acabar sorteando um Nintendo Switch aqui no canal para os padrinhos eles me ajudaram demais, então se você ainda quiser ser um padrinho, ainda dá tempo, tá? Principalmente vai ser focado para o sorteio de dezembro, então se você quiser ser um padrinho no mês de dezembro você pode concorrer aí a um Nintendo Switch. Mais informações estão por vir, tá? Então não se preocupe que eu vou avisar novamente. E também pra todo o canal eu vou acabar fazendo um sorteio paralelo lá pra janeiro ou fevereiro, referente aos jogos Let's Go, beleza? Então assim, tá uma correria, eu tô arrumando tanta coisa e a review eu meio que deixei de lado, mas eu não esqueci. Então hoje eu trago mais uma review da semana, um episódio que não foi filler e acho que ele marca aí a entrada dos episódios que a gente pode considerar como canon daqui pra frente, né? Algumas pessoas insistem, insistem em dizer que Pokémon não tem filler, mas sim, tem filler. São episódios que, apesar de Pokémon não ter um mangá ou não seguir um mangá, Pokémon segue muito a história da cronologia dos jogos. Então qualquer episódio que não agregue absolutamente nada, a gente considera como filler ou semi-filler se ele tiver alguma coisinha assim. Esse episódio foi importante porque ele, acho que daqui em diante a gente vai acabar tendo um pouco mais de relação com um certo Pokémonzinho aí, muito fofura. E eu gostei muito desse episódio, então você pode dar sua nota aqui do lado ou deixar seu comentário aqui embaixo. Bora lá pra mais uma review da semana. Bom pessoal, o episódio começa assim. O Ash e o Professor Kukui estão em casa e aí ele tá lá se alimentando e tal. Só que aí o Professor Kukui percebe que a Professora Burnett esqueceu o almoço dela em casa. E ela tá trabalhando hoje lá na Eater Paradise. Então é muito longe pro Professor Kukui ir e tal. E aí o Ash falou, não, eu vou, eu vou, vai lá fazer seu trabalho, né, e eu levo lá pra Professora Burnett o almoço dela. E aí o Professor Kukui falou, é, então pega até uma montaria e vai pra lá. Só que nesse momento, depois que o Professor Kukui vai pro seu trabalho e deixa o Ash encarregado dessa tarefa, a Lily acaba aparecendo com o seu mordomo numa espécie de um helicóptero assim, em cima do laboratório do Professor Kukui, porque ela tem um pedido pra fazer pro Ash. E esse pedido nada mais é que a Luzamine precisa que o Ash vá para a Eater Paradise. Porque desde o Festival Malano, onde aconteceu todas aquelas coisas com o Necrozma, e eles foram pro mundo dos Poipoli, etc. A Luzamine não resgatou nenhum tipo de registro daquilo, pra fazer pesquisas e tudo mais. Então como o Rotom acabou registrando muita coisa, eles precisam acabar levando o Rotom pra lá, pra passar todo esse tipo de informação. Então o Ash falou, olha, vai ser dois coelhos com uma cajadada só, porque eu já estava indo pra Eater Paradise pra levar a comida da Professora Burnett. E aí eles partem pra lá. Num paralelo, a equipe Rocket está lá na Eater Paradise de novo, fazendo uns certos trabalhos, porque na verdade eles querem roubar todos os Pokémon que estão lá, e entregar tudo pro Giovanni. Aquele clichê da equipe Rocket, né? Só que agora eles têm uns dilemas lá dentro. Primeiro, que o Faba tá lá, e o Faba consegue reconhecer eles, principalmente o James, porque o James, eles acabaram ficando muito próximos, até mesmo por conta daquele lance do Royal Mask. Então assim, foi um lance que eles acabaram tendo uma certa conexão, e os dois meio que agora se conhecem muito. Então eles tentam se esquivar ao máximo que dá do Faba, o Faba quase acaba descobrindo a identidade deles, só que aí a Wiki aparece e fala, não, eu contratei esses três aqui, porque eles vão cuidar da área de conservação, e eles vão limpar hoje a área de conservação, e também fazer uma contagem de todos os Pokémon, pra ver se todos estão lá. Então é o que a equipe Rocket vai fazer o tempo todo, eles vão tentar tramar alguma forma de capturar todos os Pokémons que estão lá dentro. E agora voltamos para o Ash e a Lily. E aí eles acabam chegando na Eater Paradise, e também entregam o Rotom pra Luzamine, e ela descarrega todos os arquivos que o Rotom tem sobre aquele dia do Necrosmo. E ah, também não posso esquecer do fato do Ash ter entregado lá a comida da professora Burnett e também do Muchlex dela, e que inclusive não toque na comida desse Pokémon, porque ele não gosta, ele quer tudo pra ele. Mas enfim, aí eles entregaram todas as informações, e a Lily esboçou uma vontade de rever aquele dito, que inclusive se transformou na Lola Vulpix dela, num episódio lá atrás, né? Então eles vão ver aquele dito. E aí a Wiki também acaba citando que esses Pokémon já estão quase próximos de ser liberados pra natureza. Pois é, na Eater Paradise, pra quem não sabe, é um local onde esses Pokémon ficam só por um tempo. Então assim, são Pokémon que são muito frágeis, ou estão fracos, doentes, e a Eater Paradise resgata esses Pokémon, eles fazem todo um tratamento nesses Pokémon, um acompanhamento, e depois que eles estão fortes e saudáveis, eles devolvem esses Pokémon pra natureza. Então assim, é um trabalho muito bacana que a Eater Paradise faz, e o dito, inclusive, já está muito próximo de ser liberado pra natureza. Então a Lily meio que se apegou muito a esse dito, e ela quer rever esse dito novamente. Então eles vão lá, vêem o dito, tudo mais. Voltamos pra equipe Rocket, e agora a equipe Rocket, no caso a Jess, tá fazendo as contagens ali, dos Pokémon. Ela acaba contando, inclusive, uns Jigglypuffes que tem ali, e ela se assusta com medo daquele Jigglypuff de canto estar ali. Aí ela fica aliviada, porque ele não está. E eles acabam, o anime acaba cortando pra uma situação aonde o Jigglypuff está. Ele está lá com o Drumpa. Pois é, lembra do Drumpa, do episódio do Drumpa? Ele está lá com o Drumpa, e ele acabou cantando uma música pro Drumpa, o Drumpa dormiu, e ele desenhou um monte de coisa na cara do Drumpa, assim, porque ele ficou pé da vida. Típico do Jigglypuff. Mas essa foi a aparição do Jigglypuff nesse episódio. E enquanto a Jess está fazendo essas contagens, o James e o Meow estão limpando. Na verdade, o Meow está por aí, aproveitando com os Pokémon, a vida boa, sabe? Ele está lá sentado, ele conversa com umas Winscots, que vão acabar saindo logo, logo também, da Interparadise, e elas estão muito felizes, apesar que elas falaram que gostam muito daquele local. E assim, uma coisa que eu gosto em episódios que tem o Meow, é porque você acaba tendo essa tradução de como os Pokémon se sentem em determinados locais, né? Ou em determinadas situações. Eu acho que o Meow deveria aparecer com mais frequência. Eu sei que Pokémon não é Digimon, mas eu gosto de saber como tais Pokémons se sentem e com palavras, sabe? Eu acho que é muito bacana você ver esse lance dele se comunicar, e fazer gestos e tudo mais, mas essa tradução simultânea do Meow, eu acho que ela é muito útil, assim. O Meow deveria aparecer mais vezes, mesmo que fosse sem a Jesse e o James. Mas enfim, conversa fiada aqui que eu joguei. Mas voltando, eles estavam lá limpando as coisas e aí eles acabam se juntando com a Jesse. E eles percebem que o Ash está dentro da Interparadise, então pode ser um problema, porque eles vão ter que acabar esperando o Ash ir embora pra conseguir aplicar o plano deles lá dentro, né? Conseguir fazer alguma coisa lá dentro. Não vai dar pra fazer com o Ash, o pirralho sempre atrapalha. E aí a Jesse acaba deixando aquele papel com todas as pontagens que ela fez meio que voar, assim. E nesse momento, o Faba acaba pegando esse papel. E ele percebe que um Pokémon está faltando, que é o Stufu. Pois é. O Stufu meio que sumiu, saiu dali, não está mais dali. Ele começa a ficar preocupado, informa a Luz Amine, informa todo mundo. E todo mundo começa a ir atrás desse Stufu que está desaparecido. E durante o episódio, ele até começa a dar umas andadas por aí. Você vê ele no cenário passando, só assim. E uma das pessoas que fica mais preocupada com o desaparecimento do Stufu é a Wiki. Por que a Wiki? Porque a Wiki acaba cuidando desse Stufu desde o primeiro dia. Ela estava fazendo uma rota na floresta, acabou encontrando o Stufu preso num tronco de árvore. Na verdade, o tronco tinha prendido na perna do Stufu e desde então ela pegou e levou ele para a Iterparadise e cuidou muito dele. Mas muito mesmo. Então, ela se apegou ao Pokémon, obviamente. Então, ela tem uma ligação muito forte com ele e o tempo todo ela se demonstra muito preocupada com o desaparecimento desse Pokémon que, na verdade, só está caminhando por aí. Até que esse Stufu aparece perseguindo a equipe Roffit. Na verdade, ele só está seguindo. E aí, a Jessie até esboça a vontade de capturar o Stufu. Ela joga diversas Pokébolas nele, mas ele meio que ignora ou acaba rebatendo a Pokébola e depois ele acaba avançando na Jessie e fica grudado no cabelo dela. E eles ficam desesperados. A Jessie, tipo, acaba ouvindo que o Stufu sumiu e eles começam a perceber que eles estão numa enrascada porque o Pokémon não sai dele e eles não querem chamar atenção. E se eles forem pegos com o Stufu, vão achar que eles roubaram o Stufu. Então, vão ligar as coisas e vão acabar falando não, vocês são os ladrões. Eles não querem isso. Eles querem o máximo de distância possível de treta. E aí, o Ash e os outros acabam encontrando a Jessie e o James com o Stufu grudado no cabelo da Jessie e eles tomam a atitude de correr e deixa ainda mais evidente que talvez eles fossem de fato ladrões. E aí, eles acabam sendo encurralados pela Luzamine, a Burnett e a Wick e aí não tem como. Eles acabam fazendo todo o lema. É muito engraçado a hora do lema porque durante o lema a Jessie acaba fazendo toda a fala dela com o Stufu grudado na cabeça dela. É muito engraçado. E depois disso, o Ash acaba pedindo pra devolver o Stufu e a equipe Rocket fala, eu devolveria se eu pudesse, mas ele tá grudado na minha cabeça, ele não quer sair. Nós não tentamos roubar esse Pokémon, esse Pokémon que grudou na minha cabeça. O Ash tenta aplicar algum tipo de ataque com o Pikachu, só que aí o Bewer aparece do nada, quebra assim a vidraça que tem ali no teto da Eater Paradise e pula ali e fica encarando o Stufu e o Stufu encara o Bewer e aí um encara o outro, encara o outro, um encara o outro e eles se abraçam e aí o Meow identifica que na verdade o Stufu que estava ali é filho do Bewer que fica pegando a equipe Rocket todo o tempo. Inclusive o Stufu chama o Bewer de mamãe então a gente identifica que esse Bewer na verdade é a Bewer porque é fêmea então a Bewer que fica com a equipe Rocket é uma fêmea isso é muito interessante a nível de curiosidade eu achei muito legal. Depois desse abraço todo que a Bewer deu no Stufu ela acaba pegando também a equipe Rocket e leva eles embora saltando assim e pega uma hélice de helicóptero que estava lá fora começa a girar assim o Stufu e eles vão embora voando assim como se fosse um helicóptero e ninguém entende nada. E aí a Wiki até fica meio emocionada com a situação da Bewer do Stufu acho que ela ficou feliz pelo Stufu ter encontrado sua mamãe e o episódio termina assim aí na verdade o episódio termina mesmo com a Wiki caminhando na Eater Paradise e ela acaba encontrando uma folha cheia de mel como se tivesse alguém deixado um presente pra Wiki ali e na verdade a gente encara que quem deixou esse presente foi de fato a Bewer pra Wiki por ela ter cuidado tão bem do filho dela então achei uma cena tocante assim né eu achei muito bonitinho essa parte da da Bewer ter feito isso e pra concluir temos o episódio do Eve né aquele curta do Eve que aparentemente ele conseguiu chegar em Alula ele acaba se despedindo do Mantine e foi uma cena muito bonitinha os dois acabaram criando uma grande amizade aí o Eve chega assim na beira da praia acaba encontrando o Wimpod ele fica perseguindo o Wimpod assim é muito engraçado só que ele tá morto de fome ele acaba olhando pra cima assim o Wimpod consegue fugir entra numa espécie de de rocha assim e aí ele olha pra cima e tem umas bananeiras ali ele fica tipo doido porque ele quer comer porque ele tá morrendo de fome ele acaba jogando umas bananas assim no chão né empurrando a árvore e umas bananas caem caem na cabeça dele só que aí ele come fica muito feliz e conclui que agora ele está em Alola pelo menos é a sensação que nós temos né que ele chegou em Alola e provavelmente ele deve estar muito próximo de encontrar o Ash e os outros então o episódio do Eve já termina assim minha conclusão sobre esse episódio eu achei ele muito interessante mostra um pouquinho mais de história da Wic é uma personagem que eu acho que não teve tanto destaque como o Faba por exemplo eu acho que ela ela merece tanto destaque quanto ele é uma personagem bem bacana eu gostei bastante dela nos jogos Ultra Saimun e Saimun e eu achei válido dar uma história dessa tão bonita pra ela ao mesmo tempo eu também gostei muito de algumas cenas que eles acabaram mostrando como por exemplo o que o Jigglypuff está fazendo e também a cena do Dito que a gente acabou revendo o Dito que a gente não via há muito tempo e também o Drump que estava com o Jigglypuff mas sem dúvida eu acho que a cereja do bolo de fato foi o estufo e nós temos agora a confirmação da Bewer ser fêmea porque eu sempre chamo ele de o Bewer o Bewer o Bewer então às vezes é até uma forma mais interessante de entender o porquê essa Bewer tem tanto esse instinto protetor e uma coisa interessante que eu achei nesse episódio foi a forma que a Bewer acabou ficando grata pela Wiki a ponto de entregar aquele mel pra ela pra tipo assim obrigado pelo que vocês fizeram pela estufo e existe uma teoria que eu inclusive já trouxe no canal um bom tempo atrás que a Bewer seria um Pokémon da Luzamine porque a Luzamine no momento que ela foi lá lutar com o Ash naquele mundo da Niheligo ela acabou usando vários Pokémon só que a gente acabou não vendo o Bewer da Luzamine e a gente assume isso um pouco estranho e agora talvez tenha mais conexões porque na época a gente achava que a Bewer seria um Pokémon que a Luzamine deixou na ilha de Melemele pra proteger a Lily por isso que ela tem esse instinto protetor mas na verdade essa Bewer provavelmente é selvagem só que o que é legal a Bewer da Luzamine nos jogos é fêmea também então talvez por conta desse elo que eles acabaram tivendo com o Stuffle e a gratidão da Bewer por terem cuidado dela pode ser um indício que no futuro talvez antes da equipe Rocket sair de Alola ou alguma coisa assim acontecer que seja dramática o Bewer a Bewer no caso acabe ficando com a Luzamine lá na Eater Paradise e pra cuidar dos Pokémon talvez acabe se tornando um Pokémon da Luzamine porque nós infelizmente não acabamos vendo esse Pokémon nas mãos da Luzamine mas nós sabemos que nos jogos ela possui uma Bewer e por coincidência a Bewer dos jogos também é fêmea então talvez seja um grande indício eu acho na minha opinião teorias teorias mas enfim eu acho que foi um episódio muito bom nesse aspecto e minha nota 5 eu acho que vale a pena não começou super com o pé direito porque alguns episódios anteriores a gente não pode dizer que todos os episódios anteriores foram feelers depois dos acontecimentos do Necrozma mas eu prefiro catalogá-los como semifillers porque os acontecimentos mais que influenciam na história a partir de agora são mínimos assim é uma outra coisinha então eu acho que por isso que eu não considerei eles tão importantes mas esse com certeza dá uma grande abertura e quem sabe até mesmo pra essa Bewer não acabar sendo um pokémon da própria Luzamine ou quem sabe um pokémon que vai acabar ajudando muito a Eater Paradise no futuro porque a gente sabe que o Bewer basicamente fica naquela floresta de Melemele o tempo todo então é possível que ele acabe encontrando algum pokémon que precise de ajuda e ele faça esse intermediário com a Eater Paradise a ponto de levar os pokémon pra lá pra serem cuidados já que seu próprio filhote acabou sendo cuidado lá então eu acho isso muito bacana então é um episódio que vale a pena na minha opinião por isso e não sei se todo mundo se ligou nesse lance da Bewer mas acho que seria legal vocês fazerem essa ligação teorias né teorias enfim Camaleão ficando por aqui um perdão pela demora da review mas é isso aí a gente se vê logo logo fui e ah não esquece de passar na minha série de Let's Go tá eu vou super agradecer deixa aquele seu like só pra dar aquela força se você não quer assistir se você não quer pegar spoiler eu prometo que eu não começo o episódio com spoiler você passa lá dá aquele seu like já me ajuda demais beleza obrigado pessoal a gente se vê logo logo fui